Lívia Marcial, Castelo, com 53, Bonuni, figurino, com 30 pontos, Bonuni, Baliza, com 80,3, Bonuni, Regente, com 33,8, Bonuni, Cívico, com 41 pontos, Bonuni, Mó, com 32 pontos, Bonuni, Qual é o gráfico, com 31,3, Bonuni, em primeiro lugar, com 455,14, Bonuni, que salvador! Gostaria de convidar o secretário senhor Carlos Lúcio, secretário de Cultura e Turismo, Vilares de Preta, para fazer entrega ao presidente e regente da Bonuni. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar a todos, né? Aos jogadores e os concorrentes. Eu acho que é um momento importantíssimo, momento belíssimo. E a gente parabeniza essa terceira etapa que está acontecendo, do concurso de confarras da Bahia, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Paralelo de Freitas é um prazer, Paralelo de Freitas é uma honra. Parabenizar aos companheiros aqui da mesa examinadora e dizer, todos vocês são merecedores de prêmios, mas há sempre migração à população, quem define isso é a comissão de geradora e desejar a vocês sucesso sempre. Parabéns, querido, pela sua belíssima apresentação. Vamos lá! Cadê o músico da Edo Marça, tá aí? Os músicos da Copa, tá aí? E os músicos da Fondé, tá aí? Nível 2, musical, cartel, com 60 pontos, Vampra! Figurino, com 34 pontos, Vampra! Figurino, com 34 pontos, Vampra, com 34 pontos, Vampra, com 34 pontos, Vampra, com 35 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 pontos, Vampra, com Baliza com R$ 75,4 mil, pode atribuir. Baliza com R$ 82,2 mil, vamos lá! Baliza com R$ 85,9 mil, vamos lá! Baliza com R$ 85,9 mil, vamos lá! Baliza com R$ 38,9 mil, vamos lá! Baliza com R$ 85,9 mil, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, comandante da Fampa, por favor se dirigiram ao ônibus com o mesmo restante de saída. Atenção, comandante da Fampa, por favor se dirigiram ao ônibus com o mesmo restante de saída. Gostaria? A Famesa também, por favor se dirigiram ao ônibus com o mesmo restante de saída. A Famesa também, por favor se dirigiram ao ônibus com o mesmo restante de saída. Parabéns, prefeita. Vamos lá? Nível 2, com evolução. Gartel, com 56 pontos. Poder Jota. Figurino. Com 38,5 pontos. Poder Jota. Baliza. Com 86,8 pontos. Poder Jota. Baliza. 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 Com 87,8 pontos. Poder Jota. Registro. Registro. Com 35,8 pontos. Poder Jota. Registro. Com 35,8 pontos. Poder Jota. Com 35,8 pontos. Poder Jota. Com 45,8 pontos. Com 45,8 pontos. Poder Jota. Com 45,8 pontos. Com 45,8 pontos. Mas somos irmãos. Vamos parar com esse negócio. É do mesmo grupo. Para vocês não serem unidos pela associação. Terceiro lugar. Com 452. Viva. 95. Império de Salvador. Gostaria de convidar o nosso diretor financeiro. Para fazer entrega ao terceiro lugar a todo império. Em segundo lugar. Com. 498,24. Vamos pedir Salvador. Gostaria de convidar. A equipe de cultura. Para fazer entrega ao PONUP. No segundo lugar. Para fazer entrega ao PONUP. No segundo lugar. O PONUP. 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 Moema, Moema, junto com o nosso diretor financeiro e Cleiton, para fazer a entrega, no primeiro lugar, a Fondejota. A Associação Cultural, a Associação CBFB, juntamente com toda a diretoria, agradece a presença de todos os participantes. Lembrando que um abraço e agradecer ao Sô, Gabriel Sô, ao canal Banda Show, segunda-feira o vídeo no YouTube, e agradecer a todos vocês e vocês pela participação A Zelfi, Grêmio, Juvenil e Paulo de Preta, que estão aqui também, e Paulo de Caminho, morada com você e agradecê-los! Obrigado por vocês! Obrigado pela renovação da Bahia! A CIDADE NO BRASIL